Todo mundo em Deltas, todo mundo em Deltas. Gente, não entendi nada do que esse moleque falou. Vamos escolinha aqui, vamos ver se vai brotar gente lá. Bora. Tem que cair igual o pai, ó. Tem que cair igual o pai. Mas o cair errado é essa aqui, não desse jeito. Ah, viado. Cair na beiradinha. Tá bom. Fica de olho aí pra ver se tem alguém vindo. Enquanto eu vou luteando. Não, eu não tô vendo ninguém aqui em cima não. Só pegar uma dor. Como é que eu tô? Você tá gravando mesmo ou só tá jogando só pra jogar? Tô gravando, essa aqui eu tô gravando. Caralho. Vamos lá, se der bom vai pro canal. Beleza. Tem uma... Ah não, eu vou pegar ela. Pegue. É a M24, achei que eu já tava com uma. Beleza. Tá precisando de mira? Não, não. Só se for uma 4x. Ah não, é 4 não então. 4x tá foda de achar, velho. Vou pegar aqui pra Rossock. E a bala tá comendo ali na frente. Já tô vendo um squad lá embaixo. Tá no 15. Não sei se eu vou... Vai acertar. Vai acertar. Caraca, velho. Ô bot. Tem um caído lá em cima, nocautei. E boa. Caiu. Caiu, caiu, caiu. Vampirão caiu. Boa. Cuidado aí, cuidado aí. É um bote. O cara roubou todas as minhas kills, velho. Filho da puta. O cara tá do capa 3 aqui, ó. Pode pegar pra tu. Beleza. Não. Filho da puta, velho. Tá lagado, não sei porquê. Mas tá de boa. Aqui, aqui, aqui. Caramba, o maluco tá teleportando... Sei lá, viado. Caralho. Ah, tô vendo. Caiu um. Beleza. Eu roubei os dois. Ó, tem um cara lá na frente. No SW. Tô ligado. Ó o bot que é atrás. Eles botam e... Não sei como é que chega tão perto sem notar. Também não sei, velho. Nossa, que bala. Caralho. Tudiu mais munição. Deixa eu ver o loot desses caras aí, como é que tá. Vai, vai lootinho aí. Tem AKM aqui, velho. Tem bala. Nossa, aqui em cima, aqui em cima no 285. Meu squad. Ai, caralho. A bala passou atrás da cabeça dele, velho. Derrubei um. O outro tá... Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Meu Deus, tchau. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, não. Tem um cara bem aqui comigo. Caralho. Caralho. Tomei. Ó a cara de cá, foi a cara de cá. Tatei. Ai, tem um cara aqui em cima. Caralho. Tô vendo, tô vendo. Consegui. Arrebentei. Tirou a cara. Aqui em cima ele. Ele tá em cima do tetinho. Sim, dá mole não. Aí ele tem vantagem. A vantagem é dele. Mas relaxa, tem um amigo dele arrebentado aí, caído aí. Deixa eu rilar aqui, rapidão. Vai rilhando aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai nesse cara já já. Se quiser ruxar, não vai. Vou ruxar, bora. Boa. Pegar a mira aqui. Vem, 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 vem. Tô indo, tô indo. Ai, ele puxou a arma pras costas. Pera aí. Caralho. Tudo é que ele tá, não. Pulou. Que? Correu. Porra, tá de sacanagem, hein, bot. Obou minha kill. Filha da puta. Toma. Ih, o cara foi pra onde? O cara que tá aqui. Eu não sei, viado. Não vi não. Olha minhas costas aí. Tomou. Nossa, já tomou duas já, velho. Ó, solta. Costa. Caiu. Vou levantar. Pode parar. Pode parar. Pode parar, pode parar, pode parar. Fiquei aqui não. Ah, tem um cara na casa. Entra, 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 entra. Se quiser. Vai entrando. Eu acho que vou morrer. Vai não. Ai, peguei. Tomei da esquerda. Dei um headshot nele. Dei um headshot nele. Vem, 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 vem. Pode entrar. Tô muito bonito. Tô muito bonito. Ah, foda quando cerca assim, né? Foda que eu tô sem kit. Tem que dar uma olhada no loot dos caras aí. Eu tenho um kit aqui. Ah, tá. Beleza. Então roda aí. Isso aí, ó. Pô, velho. O cara tá lá embaixo. Quase peguei. O maluco aqui da casa atrapalhou. Fica da puta. Caralho. Ele tava atrás da garagem. Sacalei de novo. Quer outra? Mais uma? Agora mais uma então. São dois, ó. Um em cima da casa. E o outro aqui no 60. Ali naquela casinha pequena. Tô bem, tô bem. O de cima da casa tomou. Cuidado que a gente ia ali. Caralho, o gráfico é tão... Ah, velho. Vamos. Era? Não tá certo, cara. Não. Não, relaxa. Relaxa que a nossa. Ele tinha que buscar um drop. Tá de boa. Se eu tivesse uma 4x. Foda que tá de foda achar... Achar mira aqui nesse jogo, velho. Tá. Tá. Tá uso mesmo. Só algumas partidas que eu acho muito, mas... Eu também, quase não acho. Tô pra sair já. Tá lá em cima. Tá uso. Acerta eles aqui, velho. Acertei. Foda esse cara aqui da casa da esquerda, mano. Ele tá tomando minha direto lá. Foda que a gente tá cercado. Tem o cara da esquerda aqui que tá... Tomei. Tomei no capa. Não sei de onde. Foi da casa pequena. Não, não. Dá pra salvar. Dá pra salvar. Entra, 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 entra. Ah, tá aqui. Dá pra salvar. Dá pra entrar. Não dá, velho. Fica cercado assim pro meu. Vamos fazer outra estratégia aqui. Tem um cara aqui da esquerda que não dá. Eles deve tá com mira lá. Meu colete tá na merda. Eu tô sem colete também. Eles também tão sem colete, velho. Tomaram vários tiros de M24 do meu. Eu botei a sensibilidade da holográfica muito. Não tô conseguindo acertar um tiro. Vai pra onde? Bora. Pula aqui. Vamos pegar o carro. Ah, não. Pegaram o carro já. Aqui, peguei o colete aqui, velho. Que não tá tão minhado. Eita que achei a 4x. Ah, vai se foder, velho. Os caras já tão de cheater, mano. No jogo. Tenta me levantar aqui, viado. Opa. Vamos levantar aí. Caralho, já levaram meu colete. Porra, meu... O foda que... Ah, nem sei se eu tava full life. Já fodi o colete, já. Se eles roxarem vai dar mais, né? Sem colete... Só fica de olho aí. Tô vindo aqui pela... Tô vindo aqui pela direita. Caralho. Me varou. Ah, não. Tomei aqui da esquerda. Tenta me levantar aqui. Tenta me levantar aqui. Aqui, aqui, aqui. Não, isso aí. Não, não. Ah, já era, já era. Tá roxando, tá roxando, tá roxando. Peguei... Tomei ele da esquerda. Que isso? Caralho, ajuda. Botar mão pra carregar. Tá foda esse jogo.